São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Olá, amados filhos e filhas de São José. Hoje, no penúltimo dia de 2023, nós queremos nos colocar diante do Senhor, crendo firmemente que Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele toca a cada um de nós com a sua graça. E hoje nós queremos rezar por cura. Sexto dia, o nosso circo novenário, dia de rezarmos por cura. E você é meu convidado. Aliás, pode convidar até mais gente. Às vezes tem muitos avós que estão aí com a casa cheia, com seus netinhos. É juntos que nós queremos estar em oração. E pedindo também por aqueles que por vezes estão nos hospitais, estão passando por emergência nesse momento. Lembrar daqueles que estão na estrada. Então, bora rezar. Antes a gente quer agradecer, é claro, vamos lá para o nosso Cantinho da Gratidão. Cantinho da Gratidão Momento de gratidão na novela dos filhos e filhas de São José. Quando a gente se coloca neste lugar, aqui adiante dos nomes, daqueles que são sinais da providência de Deus para cada um de nós. Pessoas que ligam para a gente, 0 operadora 11, 42 00 8080. Nessa urna que a gente leva ao ar também, naquele momento da missa dos filhos e filhas de São José. A missa votiva São José, que a igreja coloca que seja rezada todas as quartas-feiras. Mas, diante dessa linda imagem de São José, dormindo, a gente pede. Sonha também os nossos sonhos, como o Senhor sempre sonhou, os sonhos de Deus. Olha aí que iluminação bonita que está aqui. Olha lá. Vamos então pegar aí alguns desses nomes e pedir bênção de Deus e gratidão ao Wilson Dias de Oliveira, que é da cidade de Alexandra, em Minas Gerais. Vamos lá. Também da cidade de Itaúna, Minas Gerais também. Agradecer a Marli Antunes da Silva. Obrigado, Marli Antunes, que Deus te abençoe. Outro lugar que a gente tem para agradecer é a cidade de Jacobina, lá na Bahia. E agradecer de modo muito especial a Ana Maria Souto Batista, de Jacobina, na Bahia, que nos ajuda também nessa missão. Então, falando assim, tira de lá, padre, meu nome. Olha lá. Aí. Olha lá. Dois nomes vieram juntos aqui. Salvador, na Bahia, a Carmen Dolores Moreno Cunha e Campinas, interior de São Paulo, a Maria Neuza Viana Firmino. Obrigado a ambas. Tem tempo para mais um? Tem. Então, vamos lá. Vamos para São Paulo, capital também, a Maria das Graças Moreira. Que Deus te abençoe, Maria das Graças, hoje e sempre. Amados, nós vamos ficando por aqui, porque trem bom é rezar e a gente inicia esse momento de espiritualidade, fazendo essa ponte de amor com cada um dos nossos telespectadores, que se colocam em oração conosco agora. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no Canal da Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ele cura os que têm o coração ferido e pensa-lhes as chagas. Salmo 146, versículo 3 Muitos de nós se esquecem de, ao falarmos de enfermidade, nós também temos toda a marca de enfermidade na nossa essência. Não é à toa que, antes de Jesus, achava-se que toda a enfermidade era uma marca com o pecado. Jesus disse que não, não tem nada a ver o nosso pecado com as nossas enfermidades. Mas, ao mesmo tempo, ele correlaciona a presença do diabo a doenças, ele também correlaciona a atitudes a doenças. E é claro que a ciência mais moderna vai dizer que muitos dos nossos traumas de falta de perdão podem gerar doença. Isso a gente, repetidas vezes, fala nesse sexto dia do nosso ciclo novenário. Mas a gente não deve parar de falar, porque cada momento da nossa vida recebe uma interpretação diferente da nossa parte. E por isso a gente deve ser lembrado, como a gente tem que almoçar e jantar todos os dias, e em cada novena no sexto dia, que muitas das doenças que nós provocamos, de fato, elas existem não só pela falta de bons hábitos na alimentação ou tendências genéticas, mas, ao assistir um coração, por exemplo, que não perdoa, nós podemos gerar doenças também. Ao experimentar um coração amargurado, também. Ao experimentar um coração vitimado ou vitimista, nós também podemos experimentar e dar sinais ao corpo que, de fato, nós não devemos funcionar direito. Por esses tempos, eu lia uma reportagem de uma revista científica que falava de três grandes pesquisas, associando elas, e que estava ligada a um estudo, olhem, prestem atenção, um estudo recentíssimo, de 2023, que estes três pesquisadores já conseguiram avançar muito na pesquisa que comprova que a nossa atitude mental de vítima abaixa a nossa imunidade. Olha que interessante. E aí ele vai dizer, comparando, inclusive, até os animais, aqueles animais que são vítimas na natureza como um todo, os mais fortes nunca conseguem, de fato, serem pegos, mas os mais fracos, em um certo momento, até desistem, entregando-se aos seus algozes. E ele diz, esses três estudos, na verdade, que há muita relação entre aquilo que a gente acha de si mesmo e as nossas atitudes interiores, por exemplo, com o nosso processo de imunidade. E aí eles avançam, dizendo até que as doenças autoimunes, padre, o que é isso? São doenças do nosso sistema inmunológico, como se não reconhecesse parte do nosso corpo. e, portanto, começam a atacar o nosso corpo, são também frutos de experiências e de pensamentos repetitivos, de autodestruição ou de destruição em relação ao outro. O que o pato está falando aqui, começa a ser estudado com mais profundidade agora, mas me parece ter uma relação com aquilo que nós acabamos de ouvir, que as feridas do coração, de fato, podem nos ferir também por fora e nos colocam bem com uma ciência da psicologia e também da psiquiatria e da própria fisiologia humana que vai correlacionar o nosso estado mental e a mentalidade que a gente produz, os caminhos mentais com a nossa saúde. Portanto, hoje, a nossa proposta é a cura do coração e, a partir da cura do coração, a cura das nossas enfermidades físicas. Nós não falamos só de cura espiritual, como amanhã a gente trabalha pedindo libertação, mas nós falamos daqueles corações que carregam por demais vitimismo, egoísmo ou mesmo ira, dor, falta de perdão ou mesmo falta de arrependimento. Um coração de pedra pode petrificar também o nosso corpo, ou melhor, adoecê-lo. Com São José, nós queremos fazer este encontro com o caminho, um encontro com o Cristo nesse caminho verdade e vida para, de fato, reconhecermos todos os dias a necessidade de curar as feridas que nascem diariamente no nosso coração para que o nosso corpo corresponda, mesmo na enfermidade, a tudo aquilo que ele foi criado. E ele foi criado para a saúde, para a vida e para a vida plena. Vamos rezar com São José mais um pouco, pedindo a consciência desses atos, dessas atitudes e desses sentimentos e também um coração desejoso de construir a nossa saúde de coração, de alma e também de corpo. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus. Ardentemente, vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Gostaria de dar o testemunho da minha avó, Dona Vicentina Medeiros. No dia 25 de abril, ela foi internada para fazer uma cirurgia no joelho e a todo momento ficou com seu terço na mão, pedindo a São José, ao Divino Pai Eterno e Maria, para que a cirurgia ocorresse bem. Graças a Deus, tudo deu certo. Hoje, cada dia que passa, ela se recupera mais, está andando de um lado para o outro, mesmo com dificuldade. Ela fala que quando puder, quer se tornar uma filha de São José, como agradecimento por tudo. Não há um dia que ela não assista ao Padre Márcio Tadeu e todos os outros. Gratidão à Rede Vida Gustavo André Rodrigues Bueno Sorocaba, São Paulo Benção do Dia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro e curai todos os enfermos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro e cuidai de todos os enfermos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro e cuidai de todos os enfermos. Ó meu bom Senhor, permita-me agora diante da Tua grandeza e da Tua onipotência olhar para Ti sacramentado no altar nesta fração de pão, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer o quanto Te amo e neste amor o quanto Te louvo e Te bendigo pela minha vida, por tudo o que tenho, por tudo o que sou e por tudo o que a graça do Teu Espírito Santo me revela a cada dia me fazendo aproximar-me mais do céu e da Sua Santa Vontade. E por isso pedindo hoje a cura para as enfermidades do meu corpo e de todos aqueles que rezam comigo. Eu convido todos a rezarmos a uma só voz. Jesus amado, permita-me agora em Sua Santíssima e Real Presença invocar o nome do Seu Pai Terreno São José que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós juntamente com Sua Santíssima Mãe a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que Ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como Seu Sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, Seu e nosso Pai Adutivo, eu lhe peço por todos os enfermos e enfermas, protegendo-os dos seus males físicos e espirituais e atendendo-lhes em todas as suas necessidades que agora lhes apresentamos neste sexto dia desta Santa Novena. que todas elas sem exceção ao meu Jesus possam por intercessão de nosso amado Pai no Céu São José serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai Adotivo São José. Amém. Ó Bom Senhor, como Tu sabes, milhares dos irmãos que rezam conosco agora pedem a bênção sobre esta água para que, tornando-se ela sinal do nosso batismo, tomada com medicamentos ou mesmo longe deles, possam reforçar o poder da cura na fé em Jesus Cristo e na intercessão do seu Pai Adotivo São José. Por isso, ó Bom Deus, na sua infinita misericórdia, dignai-vos, dá-nos a graça de abençoar a água criatura vossa para que as pergida tomada lembre o nosso batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Encerrando mais um dia do nosso abençoado ciclo novenário, nós estamos aqui no canal da família vivenciando toda essa espiritualidade ligada a São José. E você pode nos ajudar nos finais de semana como a maioria das pessoas tem nos ajudado através da nossa chave Pix. Você tocou? Tocou o seu coração? Você quer ajudar? Quer ajudar? com que o pendão de São José como era chamada a devoção de São José antigamente possa se espalhar pelo Brasil inteiro e confirmar cada dia a sua presença aqui no canal da família? Então anote aí. Essa chave Pix é também o nosso WhatsApp a maneira que você tem de pedir as suas orações e entrar em contato com a nossa equipe 11 9 1300 9065 Qualquer valor é muito importante para nós. chave Pix e o nosso WhatsApp põe aí nos seus contatos 11 9 1300 9065 Nós vamos ficando por aqui com a bênção de Deus e você sabe que todos os domingos a gente se encontra meio dia e meia no horário do almoço. que o Senhor que o Senhor o bom Deus te guarde te abençoe nesta noite te dê um domingo muito abençoado dia do Senhor para que você possa viver toda a experiência com a palavra e com a Eucaristia e a poderosa intercessão de São José nos abençoe sempre a graça do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Espero amanhã meio de e meia aqui no canal da família E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós Amém